E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Batuki Que sim, né, era pra ter trazido ontem, mas não deu Tava programando outras coisas, mas aí, muitas complicações aconteceram Mas, hoje temos o Batuki aqui E se der tudo certo, vamos para um terceiro vídeo hoje Que eu vou ver se trago mais uma obra para o canal hoje Mas enfim, deixa de resenhar, deixa de rolar, vamos para o capítulo 32 de Batuki E aí que vemos as duas prestes a lutar Onde a capoeirista do outro time dizia Muito prazer, e It fala Ah, igualmente E é nesse momento, onde elas se aprontavam para começar com aquela luta Aí It pensava Ah, entendo, é uma estrela Fazer uma estrela antes de começar o jogo A maneira de cada pessoa fazer o jogo é realmente diferente Assim Onde ela tentava imitar a garota E quando a garota via que ela estava tentando imitá-la Logo a garota ia para cima para atacar a It E assim fazia Onde gritava Você sorriu para mim, não foi? E aí que a It literalmente apagava Onde todos ficavam chocados A pará foi uma lei a It E um deles dizia Ei, você não devia fazer isso com quem não tem cordão A garota olhava para ele e dizia Eu também não tenho cordão Além disso, é culpa dela Foi estupidamente fazer uma estrela U A uma distância onde o oponente pode chutá-la A mulher era furiosíssima Não dava trégua para ninguém E aí que vamos mais uma vez para as aulas da professora Onde estava ali falando com a Eiko E dizia Isso aqui, ó Onde explicava o que era a chamada para ela E também poderia ser chamado de Heldi E fala Se o oponente fizer esse gesto de repente Ele está chamando você Coloque a palma da mão contra a dele E siga para frente Ou para trás É como dançar Existe outra maneira de fazer isso Como virar as costas para o oponente Mas se você não tiver cuidado ao chegar perto Levará uma cotovelada Outro afessará e cairá Portanto, nunca baixe a guarda Então é como um mini jogo no jogo E a Eiko dizia Parece difícil para mim Você tem que se aproximar do oponente Mesmo sabendo que ele tentará te atacar E a professora diz Como enganar o oponente bem drenado Isso também faz parte da capoeira Capoeira e seus adeptos Armam armadilhas o tempo todo Suas expressões, comportamentos Você perceberá que todos os movimentos imperceptíveis São na verdade armadilhas Se chama malandragem Embora fosse porque São João-san abaixou a guarda Também foi porque ela foi completamente enganada Pelos comportamentos anteriores da garota E pela cena antes do jogo começar Onde a Iti acordava E a professora continuava a explicar Embora ela afirmasse no tecinto Ela é muito boa Dá para ver que ela é talentosa E aí que a Eiko perguntava O que eles estão fazendo? Eles estão andando em círculo, não é? E a professora diz Às vezes em um jogo Os capoeiristas mantêm distância E se movem no sentido anti-horário De repente Você notará que algo está diferente Chama-se Volta ao Mundo Quer dizer que este mundo está sempre mudando A qualquer momento e a qualquer lugar Coisas e os valores das pessoas Encontros de partidas Tudo pode acontecer em uma roda E aí que a professora diz Descansou bem? Não precisa se preocupar com a São João-san Volte para a roda E ali a Eiko ia para a roda novamente Onde a professora via Que a Sanjou tinha se levantado E dizia Você acordou? Pode descansar por hoje E o que ela via assustava ela E indo para a roda Vemos que alguém dizia A atmosfera esquentou Certo pessoal Levantem-se Todo mundo começava a levantar Porque parecia que a roda ali Ia pegar fogo Onde o Jungo olhava para aquela garota E a garota dizia O que você está olhando, moleque? E ele diz Nada Só achei você bonito Bonito e forte Combinação perfeita E é aí que ela diz Está querendo transar comigo ou o que? Na cara dura Mas o que mais lhe chamava a atenção do Jungo Era a It Que estava entrando na roda E se era dito Que brilho Mais uma vez a It estava determinada Agora estava furiosa Onde todo mundo dizia A garota da camisa A testa dela Ela está com muita raiva Ela está brilhando É a testa dela Está brilhando Não vai abaixar a cabeça Para derrota Ei Ela quer se vingar Até mesmo Quem estava tocando Pensava Sim Todo mundo estava ciente Que a coisa ia esquentar Ia esquentar muito Onde ali em pensamentos Quem tocava pensava Bom espírito Mas não vou deixar vocês dois Se enfrentarem de novo Rancor em um jogo Não deve ser vingado No mesmo dia Esse é o ensino do meu mestre Além disso Se continuarmos normalmente Camisa Chan Que está em último lugar Nunca enfrentará um cavalo Chan Não tem problema E aí que uma das garotas Olhava e dizia Eu vou tocar o pandeiro Saia Até que a pouco O outro olhava e dizia É hora de tocar o instrumento Saia também E isso ia modificando Completamente a roda Onde ali Outro dizia Precisa ir ao banheiro E o que estava tocando Começou a perceber Onde disse Algumas pessoas saíram da roda As duas estão se aproximando agora Com isso elas provavelmente Se enfrentarão novamente Ei você Corte a roda aí Onde as coisas iam mudando E até que de repente It se aproximava muito dela E outro dizia Vou tocar o pandeiro também E é aí Que o homem percebe Sério Não me diga Que vocês querem que aconteça Como vocês podem me ignorar Vocês sabem Que essa roda Está sendo realizada Por mim Não sabe E aí Que Jungu diz pra garota Embora eu estivesse planejando Lutar contra você Eu mesmo Vou passar a chance Pra It Esteja preparada Netchan Onde ali Quem tocava Falava Meu Deus Apenas deixem disso E é nessa hora Que o outro Começava a tocar Pois aquela Que fazia parte Da sua equipe Ia lutar E ele se empolgava Muito E quem estava No berimbau Cantava Oua Ouae Quero ver bater Quero ver cair Oua Ouae Quando eu bato Quero ver cair E com essa canção Entonada Todo mundo gritava Derrota ela Deixe-me ver você Derrotá-la Vamos lá Deixe-me ver você Derrotá-la E mais uma vez Ele cantava Oua Ouae Vou bater pra ver Você cair Ouae E mais e mais Essa canção Ia entonando Enquanto Elas escutavam Apenas as palavras Para ver Ela cair E aí Que a briga Finalmente Conversava Enquanto a garota Dizia Tá com raiva E ia com tudo Enquanto dizia Por ter sido derrotada Por isso Enquanto elas começavam O Jun Dizia Cuidado Ela está planejando algo E na mesma forma A garota tentava Dar uma rasteira Nela Tentava chutar Ela de novo Mas a It Ali era rápida Saia do problema E começava A usar seus gingados Sua mandiga Indo pra um lado E pro outro E aquilo Deixava ela Bastante perfexa Onde todos percebiam Que era mandiga Onde a It Ia com tudo E tentava acertá-la Passava fino Do corpo da capoeirista Ela se livrava E ali A sensei percebia Que ela estava fazendo A chamada Para a It Onde a Ico fala Chamada É o movimento Que a sensei mencionou Ela está chamando a It Cuidado It É uma armadilha Onde quem tocava Pensava Chamar o oponente Do nada É porque ela não quer Que o ritmo Seja liderado Pelo cavalo Chan Que mudança rápida Muda em movimentos Mas como é O cavalo Chan Essa chamada Pode muito bem Ser um movimento falso E aí Que a It Vai com tudo A outra estava Realmente esperando Por isso E quando ela vai Ela nem está aí Para a chamada Vai com tudo Para uma pesada Tenta acertar De todas as formas A oponente E as duas Acabam caindo Com tudo E quando elas caem Simplesmente Todo mundo pensa Mano Um dropkick Ela não sabe Qual é a chamada E aí Que eu pensava Ah A It Havia desmaiado antes Então não viu A explicação da chamada E naquele momento A It Diz Isso é porque Você estupidamente Virou as costas Para mim A uma distância De chute E aquilo Não fazia sentido Pois a garota Não estava entendendo Por que ela Tacou ali Com um dropkick E simplesmente Chegamos No final Do capítulo Caramba Foi muito massa Curti pra caramba Gostei muito Desse capítulo A It Tive uma loucura Do caramba Pau quebrando E a It Foi pro cacete Pra porradaria franca Ela nem ligou Para a regra De chamada De capoeira Simplesmente Porque a It Ela está sendo treinada Para a briga Valendo Para a luta Valendo Valendo Até mesmo a vida Dela Dependendo do oponente Que ela pegar Daqui pra frente Então Em muitos momentos Ela tem que usar De estratégia Para descer A porrada Contudo Ela muitas vezes Pode sair Das estribeiras Nessa situação Enfim Vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Dá aquele like Comenta onde se inscreve E ativa o sininho Para estar recebendo Notificações Dos vídeos Que eu posto aqui Todo dia Tranquilo? Valeu galera Fui